Sei que você me dá bola, mas também me enrola Fica na marcação Chego na área de voteira, diz que tô na banheira E anula o meu gol de campeão Depois você se arrepende, com beijo me surpreende Joga com meu coração, quando eu penso que vai rolar Matar e cabiciar, e furar a rede da paixão Outra vez me driblar, me esnova, e tiro o corpo fora E me deixar na mão Desse jeito não dá, não dá Coração no peito cansa, eu vejo o gramado A rede não balança, e eu só saio com menos pontos no placar Desse jeito não dá, não dá É final de partida, vou mudar de time Trocar de camisa, quero alguém pra me amar Não pra me trapacear Desse jeito não dá, não dá Coração no peito cansa, eu vejo o gramado A rede não balança, e eu só saio com menos pontos no placar Desse jeito não dá, não dá É final de partida, vou mudar de time Trocar de camisa, quero alguém pra me amar Não pra me trapacear Música! Desse jeito não dá Autores Ivo Ramos e André Ferreira